Voltamos com o programa Alcance, que hoje explica o trabalho do Ministério Público de Santa Catarina no combate à sonegação. Vamos ver os resultados mais recentes. Nos últimos três anos, o Ministério Público de Santa Catarina entrou na Justiça com mais de 2.800 ações contra sonegadores. Nesses processos, o valor sonegado passou de R$ 860 milhões. As ações já recuperaram mais de R$ 450 milhões para os cofres públicos. Promotora, a gente viu números bastante expressivos. Quase a metade já foi recuperado, mas com as ações isso tudo deve ser recuperado. É isso? Veja, na verdade, a recuperação do ativo, do passivo que ficou, do pagamento, é um reflexo da atividade do Ministério Público na ação. O nosso objetivo, na verdade, principal é punir o mal pagador, o sonegador do tributo indicado como crime contra a ordem tributária. Mas dá esse efeito, efetivamente, que é interessante, que é importante para o Estado, esses valores. Essa recuperação depende, naturalmente, de situações de se buscar o patrimônio que existe, na medida em que, muitas vezes, o empresário não tem essa condição. Mas, se eventualmente ele não tem, ele acaba, muitas vezes, tentando encontrar uma solução, até porque é a forma que ele tem de se eximir da responsabilidade criminal com o pagamento do tributo. Há uma tendência, sim, nesse sentido de que haja um pagamento cada vez maior. É interessante, então, ver que tipos de punições. O senhor falou em punição, né? O empresário pode ser preso, ele tem que pagar a multa, além do imposto sonegado, quais são os efeitos? Ele pode, dependendo da reincidência, ser preso em decorrência das ações, porque, às vezes, ele é um sonegador quanto mais. Então, quando ele pratica, ele pode, sim, chegar a ser preso em decorrência dessa situação. E, muitas vezes, em razão da própria legislação, se ele quita o tributo devido, por uma questão de legislação tributária, ele acaba sendo, então, tido como não responsável pelo crime, quando ele paga. Então, é esse momento que, muitas vezes, acontece e, então, o Estado se recupera dos tributos. Os menores sonegadores, ou seja, aqueles sonegadores que sonegam, desviam uma quantidade menor de dinheiro, ainda é passível de fazer algum acordo ou uma transação penal também? Exatamente. Mesmo antes mesmo de o Ministério Público entrar com a ação criminal, ele convida esses empresários para que venham fazer um acerto ou parcelamento com o próprio Estado, ou mesmo a quitação do tributo. Então, ele sempre tem essa oportunidade. E, depois, numa dimensão menor, não tão grande de um grande sonegador, ele acaba tendo, realmente, às vezes, o pagamento de multas e outras prestações que não, efetivamente, a prisão. Esses resultados que nós acabamos de comentar, promotor, são, basicamente, referentes à recuperação de impostos estaduais, principalmente o ICMS. Mas nós temos uma pergunta interessante de um espectador que nos leva a um dos projetos estratégicos do Ministério Público de Santa Catarina. Oswaldo Souza Leite, aqui não tem firma, não tem muita coisa para arrecadação de impostos, né? Mas de Chapecó, das outras cidades, onde que tem, que nem Sadia, outras firmas grandes que tem, né? Que arrecada imposto tudo para capital. Eu queria saber onde é que eles põem tudo esse dinheiro. Na verdade, ele fez uma comparação. Tem lugar que tem bastante indústria e arrecada bastante. Município que não tem muita indústria não arrecada muito. Qual é que é esse programa do Ministério Público para ajudar os municípios, que também não têm indústria, a recolher os impostos municipais? Veja, é importante dizer que ele se refere, na primeira parte da sua participação, no sentido de que tributos maiores, ele se refere, muitas vezes, ao tributo do Estado, o ICMS. Mas, na verdade, nós temos uma fonte de arrecadação interessante, que, por vezes, um município, por mal estruturado, por não ter condições até de legislativa de tomar alguma providência, porque precisa de alterações, ele deixa de recolher um tributo que é eminentemente dele, que é o ISS, o Imposto Sobre Serviço. Esse tributo é importante porque é toda a prestação de serviço que acontece dentro do município. E, mais importante, ele recebe todo o valor. Não é como o ICMS, que ele recebe uma parcela do Estado. Quando é o tributo estadual, ele recebe uma parcela. Agora, o ISS, a prestação de serviço, ele recebe ela integralmente. Então, o Ministério Público, não só atuando na forma repressiva, mas também como preventiva, e tentando buscar essa fonte de recursos que o município tem e que, muitas vezes, ele não consegue alcançar, propôs, através de um programa que nós denominamos de saúde fiscal do município, a busca desses tributos, através de uma modificação da legislação, permitindo que ele tenha auditores fiscais que possam, então, efetivamente notificar esses empresários que não estão pagando o Imposto Sobre Serviço. E, a partir daí, é uma nova fonte de arrecadação que ele consegue aumentar. Existem municípios já bem organizados nessa área que, para você ter uma ideia, hoje o ISS representa mais valor do que o próprio ICMS que é repassado. Para vocês verem, é uma fonte importante e que o Ministério Público, através de um trabalho que está fazendo junto com a FECAM, com a Federação dos Municípios, pretende, e estamos saindo a campo esse ano ainda, buscando dos municípios essa reestruturação legislativa deles, essa preparação para que eles possam recolher esses tributos municipais que estão, muitas vezes, perdidos. Por causa do nosso tempo, eu gostaria que o senhor só resumisse isso. O Ministério Público, o Centro de Apoio Operacional, está oferecendo uma espécie de minuta de uma legislação que auxilia os municípios, então, a tornar a lei, a facilitar, com o regulamento legal, a arrecadação desse ISS. Exatamente. Em síntese a isso. Claro que isso exige de uma contrapartida do município, na medida que ele precisa, então, implementar. E essa implementação exige algumas coisas que até então ele não fez, como, por exemplo, a entrada de auditores fiscais concursados, que é o que se exige, porque se trata de uma carreira de Estado. O auditor é previsto como uma carreira de Estado, e, portanto, ele não pode ser qualquer pessoa auditor fiscal. Tem municípios que o auditor é nomeado pelo governante de plantão. Temos, é. E essa nomeação desse auditor fiscal, que se intitula auditor fiscal, mas não é, torna essa notificação totalmente legítima. Não há condição nenhuma de levar à frente. Além disso, esses processos administrativos que exigem que o município tenha uma estrutura para que a pessoa recorra dessa decisão da notificação fiscal. E, para isso, é preciso que haja um colegiado. E esse colegiado também é preciso ser feito. E muitos municípios não têm essa condição. Ou seja, na prática, muitos municípios ficam refém do próprio empresário e pagaram ou não o tributo. Ele não tem como cobrar esse tributo de forma legítima. É claro que um fiscal nomeado vai fiscalizar aqueles que não são aliados daquele que o nomeou. É, e muitas vezes, não só isso, não preciso nem falar nessa linha, mas muitas vezes ele faz até porque é um amigo dele, porque não conhece minha carreira. Não conhece, não entende o funcionamento de todo esse processo. Então, na verdade, o que é preciso é ajustar esse trabalho. Existe uma fatia, sim, de mercado forte e que os municípios precisam realmente buscar. Não adianta ele ficar reclamando o tempo inteiro da falta do pagamento do tributo, do repasse de pouco tributo. De fato, ele tem uma arrecadação menor em relação à União, que hoje ela abocanha a maior parte dos tributos. O que se fala hoje é nessa estrutura federativa que tem que haver uma correção, e eu também concordo que tem que haver. Mas o mais importante é que ele também cuide do tributo dele. Muitas vezes, esse tributo que ele tem municipal, ele diz, mas isso aí muitas vezes está aplicado no Simples Nacional, que engloba todos os tributos. Mas ele nem tem conhecimento, quando ele é repassado no Simples Nacional, só para alguém que entenda, é que os tributos, dependendo do tipo de empresa, ele arrecada tudo junto, os tributos que são. Mas ele sequer sabe o quanto é que ele tem que receber do tributo municipal por desconhecimento totalmente. Promotor, a gente costuma finalizar com uma palavra livre do convidado. O que o senhor gostaria de dizer, que recado final que o senhor gostaria de deixar para quem está nos assistindo, sobre essa atuação contra a sonegação, em defesa da ordem tributária? O que eu acho importante deixar registrado aqui é da importância desse pagamento dos tributos e da essa ação do Ministério Público? Vejam, nós reclamamos de que nós temos problemas na área da saúde, temos problemas na área da educação, e temos mesmo, temos problemas na área de segurança. Tudo isso são direitos fundamentais previstos da Constituição Federal. Então, esse exercício desse direito, a maior fonte que o Estado tem é a receita decorrente de tributos. Então, nós temos que compreender que se há realmente falta de aplicação correta desses tributos, que são pagos ao governo, nós temos mecanismos para buscar, tentar resolver, como esse programa que o próprio Ministério Público desenvolveu, que foi o combate à corrupção. Mas o importante é, não podemos deixar que a fonte desapareça, ou que ela seja diminuída, essa fonte. Há necessidade efetiva de que nós temos a consciência de que, sem o tributo, o Estado não consegue crescer. Obrigado por sua participação no programa Alcance. O programa Alcance deste mês termina aqui. Voltamos no próximo com outro assunto que fale sobre a atuação do Ministério Público e a defesa dos direitos da sociedade. Até lá.